Olá pessoal, está começando mais um vídeo. Não, não, está errado. Corta, corta. Corta. Vai, um, dois, três e... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo. Brincando com a família 2.0. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Brincando com a Família 2.0. E para você que não me conhece, eu me chamo um Alex. Meu nome é Emily e eu gosto de comer presunto, com queijo e pão. Eu sou a Fabiana, a mãe da Emily e da Chloe, que ainda não sabe falar o nome para se apresentar. O nome dela é completo. Bem gente, muito prazer. Você está no canal Brincando com a Família 2.0. Seja bem-vindo, para você que não conhece a gente, aqui é um canal de vlog da nossa família, o nosso conteúdo aqui dentro de casa, os nossos vídeos de rotina. Muito prazer você que está chegando aqui agora, tá bom? E no vídeo de hoje, gente, a gente vai gravar um vídeo comum, como a gente sempre faz. A gente vai gravar a nossa rotina, a gente vai levar a Emily para brincar lá fora. A Fabiana vai fazer o nosso almoço e hoje ela está em casa. Nos vídeos anteriores, ela não tem participado muito dos vídeos, porque ela está trabalhando e eu estou em casa. E aí hoje ela vai participar bastante do nosso vídeo. A gente vai brincar. Mentira o quê? Você não vai participar de nada. Vai participar sim, porque a gente faz participar, né? E o pessoal pede. Tá bom? É isso aí, Gersh. Muito prazer. É isso aí. O canal Brincando com a Família 2.0 está no ar. Então, pessoal, como eu acabei de falar para você, a Fabiana disse que vai fazer o nosso almoço. O almoço já está quase pronto e o almoço do dia hoje vai ser macarronada? Macarrão. Macarrão com alguma coisa. Gente, não liga mais que meu cabelo está sem aqui. Eu acabei de lavar e não tive tempo de arrumar, tá? É, realmente. Seu cabelo está daquele jeito, hein? Está precisando de fazer uma chapinha só. Na verdade, eu queria pintar, né? Mas eu não comprei a tinta que eu quero pintar meu cabelo ainda para voltar para o vermelho. Então, eu lavei hoje. Como eu estou sem trabalhar hoje, aproveitei para lavar para fazer uma chapinha. Para ficar mais ou menos, né? Mais ou menos. Ah, gente, o breque de boi está aqui. Ele não quer falar, né? Como sempre, né? Mas eu vou colocar ele na câmera porque senão ele não aparece. Fala oi. Oi. Oxe. Que oi morrendo? Está morrendo? Eu estou rouco. Está rouco de quê, filho? Rouco. Não, fala alto. Alto. Não. Fala direito. Fala oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Fala. Olá, pessoal. Muito prazer. Muito prazer. Meu nome é Ivan. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Já deixou o like? Deixa o like, se inscreva no canal. E fala oi, breque de boi. E aí eu falo sempre oi, breque de boi. O que é a sua marca? A marca registrada. O que é isso? O Michael Jackson? É o Michael Jackson? Ele cortou o peito. Peito. É igual o Michael Jackson. Olha as ideias. Parece aquele Jackson que fica. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. É aquele Michael Jackson que fica lá no centro de Itacoa. Olha pra cá. Oxe. Agora ela faz assim. Bom, pessoal. Eu vou levar as crianças pra brincar um pouquinho ali do lado de fora. Vou levar o patinetezinho da Númery. O Michael tá doidinho pra sair, mas é o único que vai ficar lá pra cá. Eu quero bicicleta. Vai falar. Eu quero bicicleta. Vou levar os dois. Vai ficar lá pra bicicleta e o patinete. Vai tomar um... Tenta. Vamos brincar lá fora, filha? Vamos? Espera um pouco. Agora eu vou dar uma andada de bicicleta, gente. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 As crianças estão falando Que eles estavam brincando ali na calçada E acharam esse anel E o anel está escrito Gabriela Gabriela, se você é inscrito no nosso canal E está vendo esse vídeo Sua aliança está aqui com a gente Tem uma data dentro que é 19 de 1 Tem um coraçãozinho Gabriela está escrito o nome Então deve ser o namorado que perdeu É O namorado que perdeu Quem chegou aqui? O Arthur E aí, beleza Arthur? O Arthur já é inscrito no nosso canal também Ele sempre pede para gravar vídeo com a gente Aí eu fui ali bater na porta a casa dele Para gravar um vídeo com nós Beleza Arthur? Beleza Cadê a sua bicicleta para nós andar de bicicleta também? Ele está andando de patinete É de o pneu da minha bike Furou Furou? Você quer que eu remendo para você? Eu tenho um remendo depois Se quiser eu remendo Tá Tá? Ele pegou o patinete ali e saiu Agora vai lá filho Acompanha ele Vai lá, vai Chega Arthur É mais estranho, né? Não tem como virar a rodinha Primeiro vem doando Vai de novo Vai até lá na frente Vamos lá E aí 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 Estou com a família Eu sempre esqueço Sempre esqueço Mas você não é inscrito lá no nosso canal Você disse que era inscrito Sim, ali às vezes eu esqueço Mas eu vejo lá no cartãozinho, né? É, não pode esquecer A cara dele de sério Que bicha bonitinha, né? Caramba, você parece demais seu pai, mano Você só é menorzinho Mas é a cara do pai Como pode ser tão parecido com seu pai? É, todo mundo fala isso De me ver Todo mundo Com Arthur, rapaz Gente, faz tempo Faz tempo que ele pede pra gravar aqui com a gente Toda vez que a gente tá gravando vídeo aqui Ou quando a gente não tá gravando aqui A gente passa e ele fala Ô, tio Tá gravando vídeo hoje? Aí eu falo pra ele Não, hoje não tá gravando não Mas quando a gente vai gravando eu te chamo E eu nunca lembro de avisar ele, né? Aí hoje eu resolvi lembrar ele Aí eu fui lá e chamei você, né? Pra você brincar Só que agora nós tá com pouco tempo A gente vai ter que entrar pra almoçar É, até eu Você já almoçou? Que pena Então é isso Obrigado por ter participado Até o próximo vídeo, né? Sim Beleza? Beleza Valeu, mano Bom, gente, agora a gente vai almoçar As crianças já subiram agora pra almoçar Deixa eu tirar esse negócio Que tá atrapalhando Deixa eu colocar esse negócio O seu alarme tá tocando, tá, filha? Tá Almoçar Um almocinho gostoso Com a presença do Edson Velhos Ah, ô, tá segurando Ela parece que tá segurando um buquê de flor, né? Antes de Joga o buquê de flor Aceita-se um prato de comida? Não Não Um prato de fruta, né? Gente, eu vou pôr na mesa Porque a Cláudia tá querendo morder as mangas Não vai colocar nada Pode tirar daqui Olha Ele filmou fazendo a comida Não filmou terminando As meninas já almoçou Já tá comendo sobremesa E ele lá fora batendo biela E eu chamando quatro mil vezes E ele não vem Agora que ele vem a comida já tá até fria Batendo biela não Prozano Proziano Biela Biela Batendo biela é quando você tá... Morreu Biela Biela morreu É, a biela é morrendo? Batendo a biela morreu Nada como uma banana, ó Segurando ali Eu tô falando pra segurar a câmera, Belsão Sabia que tem criança que assiste os negócios Ou tá reventida? Alex, eu não tô falando isso Só que tá falando de banana Tá falando da banana aqui, ó Tá atrás segurando a câmera ali Que ninguém tá vendo A banana te comei A banana segurando ali Aqui em casa é assim, gente Quando um não come A gente põe no prato do outro E o outro come Mãe O peito da coisa soltou Você pegou a linguiça dele Ele pegou seu ovo Caramba, conversa Uma fala de banana Outra fala de segurar a banana E ele falou assim Que você roubou a linguiça dele E ele roubou seu ovo Um pedaço do seu ovo Olha aí, ó Os cumpadi Almoçando junto Com as prosas feias Uma hora dessa Macarrão com couve Ovo e linguiça Quem já comeu esses negócinhos? Macarrão com couve Nunca vi Primeira vez Ela faz umas comidas Que qualquer hora Ela vai explodir o fogão É um asso de invenção Engraçado, mas tu come até Lamber a panela, né? Uhum Mas já dá certo Sempre dá certo Tá comendo o que? Vou pôr Deixa eu ver Gente Aconteceu uma tragédia O peruí da correntinha soltada E aí O que que a senhorita teve uma ideia? Mandar eu morder Aí eu morder A menina feliz Ela me chutou Não pode fazer isso Porque a irmã É pecado E ainda pediu uma pirulita É, mas acabou o pirulito, né? Acabou? É, agora já acabou, né? Já era Acabou tudo Acabou tudo Quando a mamãe compra outro Bem depois, né? É Enchei, era carninha O papai já enfiou na boca Já Não tem mais nada aqui, não Quer ovinho? Ah, também tem Mas vai fazer Quer ovo? A mãe faz ovo pra você Quer? Então, gente O pai da Emily não filmou Mas hoje o penteado da Emily é assim, ó Eu fiz com pompom Fui trançando um cabelo no outro E ficou assim Ficou parecendo uma trança boxeadora Só que com pompom Em vez de ser a trança raiz, né, filha? Tá chupando laranja Tá jogando o quê? Cacadinho O que é isso? O bloco? Cacadinho O quê? Cacadinho Ah Dumbermaster Dumbermaster? O nome do jogo? Zé da manga Tá fazendo o quê? Vou começar a editar o vídeo aqui E daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo aqui A gente ir jogando o videogame na televisão E eu vou ganhar em primeiro lugar Vou fazer uma competição Pra ver quem que consegue Ganhar em primeiro É Já ganhei É sempre eu que ganho Porque não tem ninguém que vai Vai ganhar em último, gente Da última vez que ele tava jogando sozinho Ele ganhou uma vez só em primeiro lugar As outras vezes ele ganhou em quarto, em sexto Mentira É verdade Nunca E já voltamos com o jogo Pessoal, agora eu e a Fabiana resolvemos fazer uma aposta aqui Pra saber quem é o melhor no jogo do videogame, né? A gente tem o videogame aqui, o Xbox Series S E a gente vai começar a jogar o joguinho ali O nome do jogo é Starlink... 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 Kart... Hansel E eu vou jogar o primeiro Onde é? Sous-tipos... Sous-tipos... A musiquinha Ae Olha aí, seu batalha Segundo lugar Você tem que superar assim o primeiro Senão já era, filho Se não for o primeiro, perdeu Quero ver se eu não vou ganhar essa porra E eu acho que não vai Também acho que não É o bronze, você vai ganhar a madeira Vai, amor, ganha logo Pega logo Tá difícil aí, meu filho? A gente pague logo no capacetinho rosa Pra dar sorte Vou filmar bem tudinho aqui de perto Tá em sétimo lugar, viu, filho? O que vale é a última volta, você sabe, né? É o oitavo lugar, amor? O poder que ele jogou ali Descontrolou meu controle Vai, vai, vai Tô te dando um tchauzinho, viu? Última volta, amor Essa é a hora, hein? Se não ganhar agora, não ganha mais Bora, meu filho Fizou no acelerador aí Caiu na poça? Aí, tô em terceiro Primeiro Tô na briga, hein? Aqui é o melhor Mas você trocou a tela Ela precisa jogar na mesma tela que eu, sabia? Eu quero saber, não importa Eu ganhei O certo é você jogar na mesma tela que eu joguei, sabia? Então, volta de novo Eu vou ganhar no primeiro Sou bandeirinha Ah, ah, ué Ficou em qual? Ela ficou em primeiro Mas ele trocou a tela Ele não jogou na mesma tela que mamãe jogou Eu posso jogar qual? Ele roubou Você roubou o trapaceiro A tela que você tava agora Ai, idiota Ai, se mordeu no dedo Tá dando choque agora É só que eu mordei Eu vou pegar de novo Ela não foi minha barba, não Eu não gosto A barba é minha, não é sua? Não, tá Eu vou te morder Não é minha, é sua ou é minha? Vou te morder com força Não é sua, é minha Não é sua, é minha Olha lá, perdeu, ó Juvão, as ideias Nunca pegou no controle de videogame na mão Vai, vai, vai Pra frente Tchau, tchau Se inscreva no canal E agora minha mãe vai jogar meu Roblox E a nossa outra princesa que dormiu Olha que mentira Eu nem encostei ali Esse jogo seu é muito mentiroso Gente, eu falei isso porque eu não sabia Eu vou tentar falar isso porque ela não sabe jogar Viu? Muito fácil morrer igual eu, né? Vai, cara, eu vou começar a mexer os dedos aí Nossa, muito peço engoleu A sobremesa da criança Manga Vai furar a boca E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL